Música Logo no começo tem aqui os pialados E depois de cantada para cantada Nós deixamos aqui em média Ficou 9 segundos de canto para canto Toda essa sequência ela consiste em 7 minutos de cantadas E também ele ficará 5 minutos de intervalo Ou seja, essa sequência ela foi construída 5-7 né Ou 7-5 na verdade Ele ficará tocando 7 minutos de canto E também 5 minutos de intervalo Essa sequência ela foi construída também Com 7 minutos de canto e 5 de água de rio 7 minutos de canto e 5 de som de ondas do mar Você encontrará essas 3 sequências Para você poder baixar isso bem fácil Agradeço aqui por mais esse vídeo Nos vemos em uma próxima gravação Gravação Música Música Música